Olá meus amores, vamos a nossa aulinha de arte. Nesse novo livro, ele vem trazendo algumas datas comemorativas que nós já estudamos. No dia 4 de outubro, ele mostra o dia dos animais, pois neste dia foi comemorado o dia dos animais e todos nós devemos proteger os animais. E existem animais que são domésticos, que são aqueles que nós costumamos ter de estimação, criado em nossa casa. E tem os animais que são chamados de silvestres, são aqueles que são mais feroz e que podem prejudicar a nossa saúde, por isso não criamos eles dentro da nossa casa. Também vamos ver o dia 12 de outubro, a data em que é comemorado o dia das crianças. E como vocês sabem, todas as crianças têm os direitos de brincar e de ser feliz. Por isso, eu vou ler para vocês um poema que fala sobre esse direito. O direito das crianças. Toda criança no mundo deve ser bem protegida, contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Criança tem que ter nome, criança tem que ter lar, ter saúde e não ter fome. Ter segurança e estudar. Não é questão de querer nem de concordar. Os direitos das crianças, todos têm de respeitar. Tem direito à atenção, direito de não ter medos, direito a ler livros e a pão, direito de ter brinquedos. Mas, criança também tem o direito de sorrir, correr na beira do mar, ter lápis e colorir. Ver uma estrela cadente, filme que tenha robô. Ganhar um lindo presente, ouvir histórias do avô. Descer do escorregador, fazer bolhas de sabão, sorvete se faz calor, brincar de adivinhação. Morango com santelir, ver mágicos de cartola, o canto do bem te vir, bola, bola, bola. Lamber fundo da panela, ser tratada com afeição. Ser alegre e tagarela, poder também dizer não. Então, carrinhos, jogos, bonecas, montar um jogo de armar, amarelinha, petecas e uma corda de pular. Então, toda criança tem direito de brincar. Além disso, vocês vão responder uma atividade que fala da comemoração do dia do professor. Que foi no dia 15 de outubro. E como o professor é um profissional muito importante em nossa sociedade, pois o professor, ele nos ensina, nos ajuda e nos convida a participar da construção do conhecimento. Então, vocês irão caprichar respondendo as suas atividades.